E falando em carnaval, nem tudo é só festa, viu? A gente precisa cuidar, claro, da saúde. E como tem muita gente disposta a beijar muito nesse carnaval, a gente preparou uma reportagem de alerta. É que as maratonas de beijos podem trazer algumas consequências nada, nada agradáveis. Veja só. Um beijo dado foi o estopim para o início do relacionamento desse casal. Os dois se conhecem há mais de 30 anos e lembram até hoje, direitinho, como foi o primeiro beijo. Dentro de um túnel, não era túnel do amor nem do tempo não, mas era um túnel de ponte, né? A ponte passa água por baixo e fora dentro. Nós fomos no Corguinho e acabamos conhecendo. Nós se beijamos ali mesmo. E esse beijo rendeu até hoje. Ele rendeu seis filhos, que é o James, o John, o Jean, o Gleison, a Juscelana e a Juscelara. Para este outro casal, o beijo só foi liberado depois que a sogra aprovou o pretendente. Eu estava na minha avó quando deu o primeiro beijo. Estava um dia normal, que era um domingo de família, até que deu o momento certo e eu cheguei e beijei ela. Foi um negócio bem certinho. Foi certinho? Foi. Esperar amanhã talizar também primeiro. É, o negócio é certo. Tchau, amor. Beijo para você. Ai. Ah, beijar é bom e todo mundo gosta. Vai dizer que não. Quando o beijo é bendado, então... Olha, cada um beija o que tem. Está certo que é melhor quando é real. Mas você sabia que essa demonstração de afeto, que é tão comum para muita gente, também pode trazer o perigo da transmissão de doenças e é a saliva o principal vilão. Quando a pessoa se expõe e se infecta com o vírus, depois de 30, 45 dias, ela pode evoluir desde sintoma nenhum até um quadro muito parecido com um resfriado comum, até o que a gente chama de manifestação clássica, que é febre, dor de garganta, a garganta bem avermelhada, os caroços no pescoço, que a gente chama de aumento dos linfonodos, pode ter aumento do baço, inflamação no fígado, isso pode durar por alguns dias, até semanas, mas tende a ter um curso benigno. Além dessas doenças, a mononucleose infecciosa, que é conhecida também como a doença do beijo, pode ser transmitida por um vírus e causar uma série de complicações. Existem várias outras doenças que a gente pode adquirir durante o contato com a saliva, como o próprio herpes mesmo, aquelas feridinhas que estão no canto da boca, isso é sim transmissível pelo beijo, por exemplo. Mas com precaução, um beijo bem dado tem lá seus benefícios e é capaz de despertar sorrisos e muito afeto. Que fique bem claro que a gente não está querendo dizer para vocês não beijarem nesse carnaval, não. É para aproveitar assim, mas beija um, não precisa beijar todos, né gente? Vamos aproveitar o carnaval de forma consciente.